A minissérie Blackbird se desenrola sem pressa, com muita calma, às vezes até mais do que o necessário. A série gosta bem mais de ficar um tempo explicando seus personagens do que, de fato, avançar apressadamente com a história. Também podia. As atuações chamam muita atenção, sobretudo do teórico vilão antagonista da história, o Larry Hall. Agora, não se engane pelo primeiro episódio. A narrativa não vai se desenrolar do jeito que inicialmente se apresentou. Blackbird tá mais pra séries como Mindhunter e até True Detective do que alguma ação genérica qualquer. Ainda mais em se tratando de uma série baseada em uma história real. Real e muito triste, pra dizer o mínimo. Antes de continuar rapidinho, deixa eu te pedir pra se inscrever aqui no canal, clica nesse botão e me ajuda de graça com o crescimento. Se possível, deixa um like, também é de graça pra ti. E você faz isso rapidinho. Muito obrigado, valeu. Tarun Egerton é o Jimmy, né? O personagem dele entra numa prisão perigosa e arrisca a sua vida pra tirar informações do Larry Hall, vivido muito bem pelo Paul Walter Hauser, que já havia ido também muito bem no filme O Caso Richard Dua. O Jimmy é um personagem que cria empatia instantânea. A premissa do roteiro passa por isso, mas fica muito tempo nesse tema também, tá? Às vezes ele demora a sair um pouco dessa questão aí, mas sai. Mas sai, consegue sair. Em alguns episódios, em vez de explorar as outras facetas do Jimmy que tem e depois fica provado que tem, o seriado tenta aprofundar temas usando flashbacks, mas esquece de conectar esses flashbacks à linha central. Às vezes os flashbacks aparecem no correr da história como parênteses em um texto, só que são tantos parênteses que vão atravancando esse fluxo, essa dinâmica da série, no caso da minissérie, né? A missão foi apresentada sob termos que vendiam complexidade, mas em algum momento esqueceram de mostrar essa complexidade de fato, esqueceram de mostrar as dificuldades que o Jimmy supostamente iria enfrentar e a prisão em si, tirando o fato de ser uma prisão, jamais se apresenta conforme a propaganda, a não ser os olhares. Todo mundo olhando é muito perigoso, mas ninguém faz nada, não, tá até de boa. Não que isso influencie muito na trama, é bom dizer, mas também é bom ter cuidado, mais uma vez, para não se apegar com o que inicialmente a série vendeu. Ela é menor, ela é mais introspectiva e menos esperta do que inicialmente aparenta ser. Sendo assim, entender o Larry Hall é a base do engajamento desse projeto, assim, se você não se apegar a isso, eu não sei se vai valer tão a pena. O roteiro monta então diversos ambientes para o espectador receber esse personagem por inteiro. O vemos através das consultas com a psicóloga, o vemos sob o olhar curioso do próprio Jimmy, que muitas vezes também se põe quase como um arqueólogo que vai desvendando essa figura para ele e para a gente. E, finalmente, o vemos sob o olhar do caso, da investigação, das mortes nas quais ele é suspeito. O vemos sob o aspecto policial e criminal. Larry é diferente em cada um desses pontos de vista, mas a série vai, aos poucos, afunilando os olhares até finalmente nos entregar esse personagem por inteiro. Ou quase por inteiro. Afinal, algumas coisas ficarem de fora faz sentido, uma vez que jamais saberemos como funciona uma cabeça tão complexa quanto aquela dele. Entrar nessa mente arranha, perturba, desgasta e muitas vezes o roteiro nos poupa disso. Sinceramente, eu gosto. Inclusive, tem o quinto episódio que você vê como é custoso, como é caro entrar nessa cabeça. Um dos melhores personagens é o detetive Brian Miller. Entretanto, é como se nada nem ninguém pudesse emanar mais carisma do que o Jimmy. Então, ele é meio apagado da história. O Brian aparece nos guiando pelas melhores questões lá no início, some e depois reaparece meio repentino. As linhas temporais, é fato, explicam isso, o que me faz então questionar pra que tanto destaque no começo se o seu núcleo não vai aparecer com peso algum em pelo menos metade da minissérie. Inclusive, o meio da temporada é esvaziado quando para de saltar entre os dois núcleos que investigam ou que interagem com o caso central. Revezar mais com o ritmo que se passa dentro e fora da prisão, criar correrias na investigação, mesmo que virtuais, e intercalar alguns assuntos diferentes, em vez de apostar nos tais flashbacks deslocados, acho que daria um pouco mais de dinâmica à história. Entenda, o ritmo da série não é um problema. Ritmo é diferente de dinâmica. Ritmo tem a ver com a pulsação, e a pulsação da série se mantém em uma faixa muito firme. Dinâmica é como as coisas se movimentam, preenchem os espaços. Em resumo, a série é lenta e tudo certo, mas às vezes não elabora um assunto ao não visitar as famosas cenas de intercalação narrativa que enlargueceriam o tema central, preencheriam os episódios e dariam mais agonia para quando as resoluções fossem mostradas. Eu me pergunto porque a gente demorou tanto tempo em determinadas cenas. A recompensa, vez ou outra, não aparece. Em termos estéticos, a minissérie é um deslumbre. Nenhum, absolutamente nenhum plano é desleixado. Tudo é colocado em simetria, em justaposição. Vou dar um exemplo. Dois personagens conversam e as câmeras vão trocando entre um e outro. É um jogo de câmera comum. Só que eles deixam vazios no terço oposto. E esses vazios, na composição das cenas, se a gente juntar os quadros, os frames, digamos assim, cria uma sensação de que estamos vendo um grande e panorâmico quadro, mesmo com planos bem fechadinhos. Quando a história vai acontecendo, essas cenas vão abrindo e a gente, pá, recebe o plano aberto maravilhosamente estruturado. Muito bonito, muito elegante, gostei. O Denis Lerane, o criador da série, é um excelente escritor. Ele escreveu A Ilha do Medo e Sobre Meninos e Lobos. Ele já escreve pensando ali em ser adaptado, né? E agora ele se aventura nos roteiros e aparece aqui em Blackbird como sendo o criador da série, o showrunner, ou seja, o definidor dessas grandes, as macro-ideias. Blackbird demora a chegar no seu ponto e se coloca inicialmente de maneira que não vai ser ou não consegue se sustentar. Isso quer dizer que ela erra? A meu ver, não. De certa forma, ela é um pouco covarde no começo, porque ela tenta pegar as pessoas por algo que ela não vai ser de fato. Depois do primeiro episódio, é uma série organizada, calma e muito metódica. Toda câmera é metódica. Todo plano é metódico. Assistir Blackbird do segundo episódio em diante é como estar em uma escada rolante sem você puder antecipar a chegada porque você não pode subir os degraus, por exemplo. Você tem que ficar preso naquele degrau, então a escada vai te levando e você vai vendo tudo que vai acontecendo. Quando se revela, ou seja, quando chegamos a esse topo, quando a história finalmente atinge o começo do clímax, temos a real fácil desse texto. Blackbird vem para nos fazer pensar sobre os perigos que passam pela nossa frente e achamos serem perigos vazios, vindo só de pessoas estranhas. Ela fala sobre a perda da pureza e de como isso, muitas vezes, representa dores e sofrimentos para quem fica. Dores e sofrimentos esses que só a justiça pode não resolver de fato, mas pelo menos aplacar, acalmar, tranquilizar os envolvidos, digamos assim. Inclusive, o seu protagonista, o Jimmy, quando a gente olha para a temporada como um todo, traz uma excelente inquietação. Existem crimes e crimes. E nem todo criminoso é esse ser deplorável e terrível que as pessoas geralmente querem vender. O final do quinto episódio, mais precisamente, suscita esse assunto, assim, emerge. Coloca esse assunto na superfície. E aí eu te pergunto, depois de você assistir ou se você já assistiu, me diz aí, como é que você se sentiu ao ver o Jimmy no final desse quinto episódio? Será realmente que todo criminoso é da mesma Laia? Então ela faz essa pergunta e é quando ela atinge, a meu ver, o seu ponto mais alto. É uma boa minissérie. Ainda bem que é só uma minissérie.